Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo Estão preparados para conhecer um boteco americano e a comida maravilhosa De um boteco tradicionalzão americano que tem mais de 30 e poucos anos? É isso que você vai ver nesse canal maravilhoso hoje Estamos aqui no bar, no botequito, tica-la-ca-tica Mano, hoje você vai conhecer a famosa, a tradicional, a maravilhosa comida de bar americana Então é o seguinte, se você ainda não é subscribe to my channel, please subscribe now And we know, we enrolas Eu acho que o Fernando, antes de entrar no bar, ele já bebeu umas porque não fez burração And we do do, we enrolas nesses vídeos Então please, come on, let's go to the video Vamos lá produção, sem enrolação, conhecer esse bar Estamos no Buffalo Wild Wings Buffalo Wild Wings é uma, se não a maior, tal Eu ia falar uma das maiores, mas eu acho que é a maior rede de bar esportivo americano Bar que vende comida, você consegue assistir todos os tipos de esporte aqui É um lugar bem legal pra você conhecer E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo Então please come come to me Produção, tá contratando Nossa, olha só, já é cheio de TV justamente porque é um bar esportivo Então tem telão, olha o tamanho daquele telão Tem telão por tudo que é lugar Tem bebida, tem comida Tem tudo que precisa de ter num tradicional bar americano Principalmente quando ele é esportivo Tem coisas de futebol americano Tem coisas de futebol americano ali também E é isso, juro que eu não bebi Juro que eu não bebi gente Pra começar temos um banner aqui falando assim ó De novo sabor Doritos Fleming Hot No frango Doritos com frango e Mountain Dew Você viu que é bem americano né gente Vamos sentar aqui Ó, tem um barzão aqui já pra você Você pode escolher se você sentar ali Aqui, enfim É bem legal aqui né produção Ó, tá passando vários esportes diferentes Tá passando beisebol Tá passando basquete Tá passando outro basquete Tá passando hockey Tá passando várias paradas Tem cerveja nos locais Maravilhoso hein Vamos sentar aqui agora E ver o que que a gente vai pedir de comida maravilhosa aqui Já sentamos aqui E aqui você vem Escolhe o lugar que você senta Porque tá meio vazio Se tiver muito cheio Eu acho que você tem que esperar alguém pra sentar Mas é que a gente só chegou A mulher falou assim Ó, escolha onde você quer sentar Isso é maravilhoso Principalmente pra quem grava vídeo E temos aqui na minha mão O menu principal Que é o de bebida Óbvio é um bar E temos aqui ó Produção O menu de comida Se você até quer saber Depois é só você escanear O QR Code ali ó Mano Tem várias Várias bebidas diferentes Tem coquetel Cerveja Cerveja é barata Inclusive ó Tem promoções aqui De 4 conto drink Pra um bar americano Nesse porte aqui Que é né Tipo seria um lugar meio chique No Brasil Seria Não seria Provação isso aqui Seria É bem legal Bem grande É um lugar É bem barato Vamos colocar assim ó Uma cerveja daqui É 3 conto Bem baratinha E aí a Big Wave Cervejas mais encorpadas Golden Ale Etc e tal Ela é 5 conto Que são craft beers Que eles chamam Então 5 conto Ainda é barato Pra uma cerveja Num bar Num lugar legal Pra você assistir o jogo Pra estar entre os amigos Começa por aí Agora vamos fazer o nosso pedido Vamos ver o que a gente vai Extrair desse lugar maravilhoso Produção Um pedido de boteco Latinoamericano Let's go Vamos Acabamos de fazer o nosso pedido E o legal é que a mulher Trouxe aqui pra gente Um menuzinho Que a gente pediu pra gravar Pra ficar mais visual Pra vocês Inclusive aqui ó Tem uma sessão de comida de bar Então seria Comida de boteco é real Tá aqui ó Comida de bar E temos todas essas opções aqui Mais o tradicionalzão Que a gente vai mostrar pra vocês Mas a gente já fez o nosso pedido E ele já está prestes a chegar A produção E esse pedido vai ser legal Porque vai ter bastante coisa Então você vai ter que assistir esse vídeo Até o final Mano Agora é só esperar E você ver Como que vai ser Essa maravilhosa comidinha Ai eu estou ansioso Sabia? Também também Eu acho que vai ser bem diferente Da comida de bar brasileira Ah eu também acho Vamos ver agora Já chegou a nossa comida Super rápida Temos aqui a opção Que a produção escolheu Olha só A produção Eu tenho certeza absoluta Que ela vai amar isso aqui gente E temos aqui ó O famoso kit botequeiro Americano mano Completamente diferente Do brasileiro Mas a gente vai falar Porque a produção Quer começar experimentando dela Ela está bem ansiosa Para isso né produção? Eu estou muito ansiosa Você já comeu isso na sua vida? Não O nome disso aqui É bolinha de queijo frita Ai você traduz para americano E é isso É de queijo? Não é? Eu achei que é Cheez curds Cheez curds Ai e ai o curds é isso daqui não? Ah é? Que é de queijo? Eu não sei Vamos ver agora Vamos descobrir Que eu também nunca comi Não se for bolinha de queijo Eu vou ficar muito feliz Vamos lá É porque eu achei que você ia gostar Porque eu achei que era bolinha de queijo Então pega aí uma aí Produção Pega aí Vou pegar essa aqui ó Essa já é grandona Eu vou pegar aqui E vou descobrir se é bolinha de queijo Pera aí Vem cá Segura aqui comigo Esse aqui é Gêminos Gêminos Olha lá Gêminos 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 Semenes Fala Puxa aqui comigo Quebra ele Vamos Não sei Parece queijo Ó Vamos ver Vamos ver produção Vamos ver Vamos ver É queijo É queijo Mas não estica Estica sabe? Que queijo É moçara É moçara Nossa é gostoso Nossa Produção Vamos pedir outro Eu acho que eu vou querer o seu Aí você come o outro Tá bom? Não é brincadeira Pode comer Vamos molhar aqui Hum É muito gostoso Vamos experimentar com isso aqui agora produção Isso aqui seria o queijo né? Isso aqui é um queijo meio temperado parece né? Então Eu pensava que o queijo era só isso Hum Era um dip de queijo Mano é bom Toma Fiz aqui um bem bonitão pra você produção Pega Ele é bem apimentadinho Hum Vamos falar sobre o sabor disso aqui agora produção Estou Hum Apaixonado Eu voltaria aqui pra comer só isso Já valeu a pena a vinda aqui hoje Gente Isso aqui é o seguinte Olha a mozzarela meio que embolotinha Muito gostosa por sinal Bem temperada Empanadinha E esse molho aqui É como se fosse o molho daquele tostines Sabe aquele molhinho de tostines que é de queijo? O molho que você compra aqui Você coloca tipo nacho nele assim Que é o tostines E come É tipo esse molho Só que ele tem uma pimentinha Tipo uma pimenta mexicana Não é isso? Mano maravilhoso Produção qual sua nota? Nota 10 Eu sabia Eu também vou dar nota 10 Para nossa primeira comida de boteco Estou ansioso para as próximas Se todas forem como essa aqui Nós lavamos a égua Gente eu não lembro qual foi a última vez que eu comi queijo frito Eu estou muito feliz Eu também estou Muito feliz Por você Porque você está feliz Agora vamos fazer o seguinte Vamos começar a experimentar esse aqui produção Você percebeu uma coisa? Que as pessoas falam A gente tem que fazer esse adendo Meu prato sempre é maior que o seu produção Agora explique o porquê que meu prato sempre é maior que o seu Se você falar que eu como muito Eu vou brigar com você Mas tem outra explicação Não, não tem né É porque eu como mais que ela Ponto, acabou Mas você passa a fome produção Vamos esclarecer isso no canal de uma vez por todas Não gente Eu não passo fome gente Você passa a vontade produção? Nem um pouco Você passa desejo de produção? Eu como até demais gente Vocês não estão entendendo É porque parece que quando as pessoas veem o meu prato Parece que eu sou tipo assim Ah, o Fernando ele pede para ele Os negócios grandão Para a produção ele dá umas bolitas velhas de queijo Ah, tenho certeza que alguém já comentou isso nos comentários Antes da gente falar Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza Esse aqui é o combo da comida de bar E eu pedi logo o combão com tudo, mano Isso aqui é bem comida de bar, né produção? Mais americano que isso, impossível Impossível Vamos começar com a cebola Apesar de eu não gostar muito A gente pediu no meio desse combo Porque é o mais tradicional de todos Vamos ver se essa cebola empanada é gotosita É crocante? Bem crocante Uma vez eu comi do Outback Já achei boa Mas eu achei essa a melhor É, ó Ela é mais crocante Aí o gosto da cebola ficou mais fraco Temos aqui quatro molhos diferentes Temos um molho apimentadinho aqui Que seria tipo a salsa do nacho Temos esse molho que é o da produção Acredito eu E temos esse aqui que é o famoso blue cheese Blue cheese é bem gostosão E eu vou experimentar esse aqui com blue cheese Geralmente você come esse aqui com as wings, tá? Esse você pode comer, produção? Pode Vem pra cá que eu vou experimentar tudinho hoje É, porque esse aqui você pode... Ah, tem mais coisa que você pode comer Aqui Quer com blue cheese? Tá vendo? Hoje tem muita comida pra produção blue Só não vai passar fome nesse vídeo Não usou você passar rafa? Não, eu tô brincando Experimenta com blue cheese também Vai A cebola é bonita, olha só Rodelão Rodelão bonito As quinta série pilha É boa, não é? Melhor que o Outback Eu não sou fã de onion ringue, gente Qual a sua nota produção pra cebolinha? Por incrível que pareça Eu não sou muito fã de cebola Mas eu dou uma nota 10 É, tipo, pra cebola, né? É que assim Lembra o seguinte Se você não gosta de cebola A nota vai ser baixa, obviamente Mas como a gente é tipo Aquele tipo de pessoa que come tudo Independente do nosso gosto ser tipo assim A gente escolheu outras coisas do que essa Pra uma cebola nessa proposta Eu também acho que é 10 Não, tá muito melhor Eu juro Todas as outras cebolas empanadas Fica um gosto, né? Um gosto de fritura no final E agora vamos experimentar O que está do lado, produção O nachos O nachos, apesar de ser uma espécie de coisa mexicana É muito popular nos Estados Unidos Tipo, muito popular nos Estados Unidos E esse nacho vem frango, produção Olha só Esse aqui é frango, ó Vem pimenta Vem tomate Vem queijo E eu vou experimentar esse nacho Não sei nem por onde pegar ele aqui Eu quero pegar um que tem tudo isso aqui Isso aqui, gente Você tem que sujar a mão, tá? Não tem jeito Nacho, frango Isso aqui é feito pra você sujar a mão Você pega o nacho Pega um pouquinho mais de frango Põe em cima do nacho Isso que diferencia os meninos dos homens Tá bom? Hum Comida de boteco que não suja a mão Não é comida de boteco raiz Ah, cara Ah, você tem que fazer assim, ó Agora você põe com a pimenta Nossa, essa pimenta deve ser forte, hein? Caprichado esse pedacinho, hein? Urra Hum Queimando, tá? Tá uma becha, hein? É apimentado É pra caralho Não comam a pimenta, gente Principalmente semente Semente e pimenta é muito forte Mano, mas eu vou dar uma nota 9 Já de cara, assim Bal Mas, mano Se você não gostar de pimenta Pede pra tirar a pimenta Lembre-se disso, tá bom? Eu até comi outro pedaço aqui, ó Do nacho Com um frangão aqui Nota 9 Vamos para o próximo prato E o próximo prato Ou aperitivo, né? Prato não é aperitivo Seria o mozzarella sticks Produção, vou falar uma coisa Sobre esse mozzarella sticks Eu achei a massa dele Meio esbranquiçada Eu acho que isso pode ser A nota negativa Da comida de boteco hoje, hein? Esse você vai experimentar comigo Tá com um aspecto Não tão atraído Não mesmo E aqui, pra comer com o mozzarella sticks Temos o molho marinária Que é esse molho aqui E temos marinária com frango Se você deixar cair o frango do nacho nele Vira um marinária com frango Marinária Mano, eu sempre falo marinária errado Vamos lá Do Sonic foi até hoje O melhor que a gente comeu assim, né? Na verdade o melhor que a gente comeu Foi do Red Lobster Só que o do Sonic Era um fast food, né? Vamos ver se ele dá Aquele esticadinho, ó Ó Produção E tá denso O queijo deles é bom Não é qualidade ruim, não Olha só como ele é denso O queijo, você consegue ver? Tipo, ele não é aquele queijo gorduroso, sabe? Ele é um queijo, queijo denso mesmo Hum Com molho ou sem molho, produção? Você quer experimentar? Sem molho Toma Não é que é bom, né? É bom Mesmo com a massa vagabunda, é bom E eu vou te falar Nossa, eu vou molhar aqui, ó Produção Vamos ver no molho marinária Molhou Isso aqui, ó Azia grita de felicidade com isso aqui Hum Foi gostoso Lembra uma pizza, né? Porque tem um pouquinho de orégano Queijo e molho de tomate Lembra uma pizza, né? Produção, qual sua nota? Nota 7 Eu vou dar 7,5 Eu achei bem gostoso Eu acho só que ela Devia fritar mais um pouquinho A massa Ela não tá crua Mas eu acho que ela ficou branca E aí ela ficou com mais gosto de farinha Um pouquinho na boca Eu acho que isso aqui foi o prejudicado Mas agora vamos para o quê? Para o que todo americano Que vai no Sport Bar igual esse Ele tem que comer Mano, isso aqui é o tradicional americano A coisa mais tradicional Zona americana Junto com os hambúrgueres, etc É isso aqui que a gente vai experimentar agora Agora é hora de experimentar a Wings E Fernando, por que você tá com isso na mão? Por que comida de boteco tem que sujar a mão? Então ele já deixa até um papelzinho com álcool Para você se limpar depois Então pessoal, temos aqui ó Um prato bem legal Estamos aqui quase concluindo as experimentações E aqui agora vamos ter a famosa Wings O mais perto da comida de bar que a gente tem no Brasil Seria tipo frango passarinho, talvez Um frango passarinho Aqui a famosa é essas Wings aqui E você tem mais de tipo 10 molhos diferentes para escolher Nesse caso a gente pegou Mild Que Mild é menos apimentado Esses caras gostam de coisa apimentada assim No nível extremo Você consegue ver pelos nachos aqui E esse aqui é menos apimentado Tem o molinho E também tem o Glutis Que é para colocar no frango Então vou experimentar primeiro sem o Glutis E depois vou experimentar com o Glutis Hum, frango e bacon É o que os americanos sabem o que fazer Wings americana É uma parada que você tem que experimentar Eu acho muito gostoso, mano Eu acho que o bacon E essas Wings deles É sensacional, velho Vamos experimentar agora com o Glutis, produção E o mais legal também A gente vai falar do preço desse prato todo aqui Mano, isso aqui tudo é um preço só Eu achei bem louco isso, né Porque vem tipo todas as comidas de boteco Por um preço único, tá ligado? E um preço muito legal Você vai ver depois Ainda mais para um lugar igual esse Vamos experimentar Nossa, eu estou aguando Porque está muito gostosa essa Wings aqui, hein Eu acho que a gente tem que voltar aqui mais vezes Para assistir futebol americano A gente ainda assiste, sabe? Hopkin, sei lá, hopkin Vamos assistir hopkin Qualquer coisa Muito gostoso De verdade Muito gostoso Para um franguinho frito, mano Fazia tempo que eu não comia um gostoso assim De vez em quando eu peço uns delivery Sempre vem cagado Mano, esse daqui está maravilhoso Isso é porque já está um pouco frio Porque a gente está gravando Nota 10 Sem sombra de dúvida Agora vamos falar de preço, produção O preço está legal Produção, vamos falar agora Agora viram cebolinha De valores, produção O Fernando já virou hispano americano Cebolinha nesse preço Tudo, está demais Está demais É esse preço aqui, mano Que saiu total 21,49 E a gente vai mostrar o que foi aqui, produção O seu negócio custou 5,79 Produção, se você fosse espertona Abrisse sua conta NOMAD Usasse o cupom FELEAL10 Você ia get 10 dólares É, 10 dólares Não é 10 reels, não É dólares, filho 10 dólares de graça Você abre com seus documentos do Brasil Uma conta americana Que você abre com seus documentos do Brasil, tá? Não é muito fácil Aceito mais de 50 países Ganhar 10 dólares de cashback Facinho, facinho Para você ganhar 10 contos Comprar dois negócios com a produção Amor Se você está perdendo tempo Não perde, viu? Que a NOMAD vai acabar com os cashback Você vai ficar 100, 10 dólares Depois você vai querer abrir uma conta bancária americana E vai querer abrir a NOMAD sem ganhar dinheiro, o bobão Abre a boca na NOMAD Ganha os 10 dólares E se mexe lá para comer Aí você vai ver a produção Só que eu tenho que ir junto Que senão você vai ser um safado E vai levar a produção para comer isso aí Óbvio que não, né, filho 14,29 foi o banquetão O banquetão do boteco Que vem com tudo, mano Nachos, wings, onions, rings E... Se mostrar a sticks Muita coisa Mano, 21,49 Foi muito bom esse valor E as gorjetas Sempre fica aqui, ó O sugerido Se você desce 15% É sair 3 e pouquinho Você dá uma gorjeta até legalzinha, mano Menos de 25 contas A gente comeu no botecão americano E eu quero saber de você O que você achou Você quer que eu volte aqui Para experimentar o hamburgão do botecão Com a wings de Doritos Mais picante de todas Se quiser eu volto aqui Para mostrar isso para vocês Demorou? Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aí Buffalo Wide Wings Propaganda de graça, né? Bem bom foi isso agora Beijo e até o próximo vídeo